Nacaju, minha mulher, essa aqui tá de palhaçada, né? Então, curiosidade, a gente tava botando meu nome aqui no Google pra ver o que aparecia. Aí eu botei Lipe Ribeiro e a gente viu a continuidade que dão aqui, que eu acho que são as mais pesquisadas, né? Primeiro é Lipe Ribeiro normal, segundo é Lipe Ribeiro Iá. Até porque eu acho que a gente nunca vai ser desvinculado assim, sempre que lembrar Lipe é lembrar da Iá e Iá vai lembrar do Lipe. Marcelo tá fazendo namorado. Bom, como todos nós já sabemos, eu não tenho namorado. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas no momento tô encalhada. Rana Calil e Lipe. Outra coisa que o confinamento faz. É uma coisa que... é uma coisa que... é aquele meio da lasada deles, pessoal. Você não sabe bem o que tá acontecendo, não sabe bem o que isso significa, mas Rana Calil e Lipe. Luiz Felipe Ribeiro, um garoto que tem as suas defesas. Um garoto problemático, infiel, um pouco traidor, falso, mas muito legal, que eu amo muito. E que tem... me tem como coach, mas tá bom, Luiz Felipe. Pra mim já deu. Uma aprendizada da minha vida foi ter você aqui comigo. Eu não vou chamar a galva, Luiz Felipe. Gui Araújo é... ex de quem? Muito ângulo, né? Gui Araújo e Gabi. Talvez, se eu esteja em primeira, é lógico, pelo meu último relacionamento. Mas eu já me relacionei com três Gabis. Coincidentemente, tem o mesmo nome, não tem nada a ver. Mas pode dar uma aumentada nesse percentual aqui. MCDK é... mãe? Com certeza, muito mãe, que eu virou a minha filha. Morena, eu escrevi esse nome pelo fato de ser diferente. E quando eu olhei pra ela, eu falei assim, nossa, você é Morena. Gui Araújo e Caterine. E agora também todos conhecem nosso amor maravilhosa. Você está esperando? Ai, você está. Eu não vou ser. MCDK é... quem? Ah, gente, eu tenho muitos ex, entendeu? Todos os meus filhos são beijos com o mundo, então eu acho que... eu tenho muitos. Liberidade, então. Tenho 27 anos, faço 28 agora em fevereiro. Lip Ribeiro Altura. Tenho 178. Lip Ribeiro Instagram. É Lip N Ribeiro. Marcelo Casagrande, pai. Meu pai é o Marcelo Casagrande. Não é o comentarista, não é o famoso, não é o ator. Meu paizinho é meu paizinho. Lip Ribeiro ex de quem? Então, na terceira temporada foi ex da Renata. Aí, nessa quinta temporada, teve a Marcelo que entrou como é ex e a Iá que entrou como é ex. Você é minha querida onde? Então, eu nasci no Morro São João, no Gênglobo, na Zona Norte, no Rio de Janeiro. E eu fui na cidade que era lá. E a Uji Maju, que foi também um lance que tivemos e a Maju é uma querida. Rana Kalil e Anny Borges. Que dupla, hein, Brasil? Que dupla. A dupla que lambeu, a dupla que tinha preguiça de tomar banho, a dupla que ficava com os cabelos tudo alto. Amo muito essa garota, mas como um boi louco do subô. E o C. Rebeca é expulsa do de férias com esse. Gente, olha só. Todo mundo achou isso, mas eu não fui expulsa. Assim, eu já sabia que eu ia sair por conta dos meus shows, dos meus compromissos aqui fora. Eu só, apenas fiquei com menos de férias breve, mas depois eu saí. Elie Birbeiro e Marcelo e Casagrande. Esse tá em último porque é o mais recente, acho que ainda vai subir um pouco. Mas é minha exe, minha exe e minha amigona. Te amo. Tem muitos anos de história ali, né? Já sei como domar aquela fera ali. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Marcelo e Casagrande e Gabriel Romano. Eee, não tive isso. Bom, Biel, a gente saiu da casa ficando, né? A gente não chegou a namorar. E foi tudo muito legal o que a gente viveu, mas não deu certo. Aconteceram algumas coisas e é isso. Valeu o aprendizado. A gente tem um carinho muito incrível de amigos, né? E acabou rolando uns beijinhos ali antes de dormir. Nakajima e MC Rebeca. É um casalzão, hein? É uma das questões que eu mais recebo perguntas no meu Instagram, no Facebook. Eu tenho um carinho enorme por ela. Foi uma coisa que bateu, eu e ela. Só que não tem como a gente levar uma coisa a sério. Pelas questões de trabalho dela, meu trabalho, meu dia a dia, tenho uma vida corrida. E ela também tem, mas sempre quando a gente tem os dias de folga, a gente se encontra, a gente curte. E a nossa sintonia é muito boa. A gente, desde o programa até aqui fora, a gente se dá super bem. MC Rebeca... MC Rebeca e Nagasaki. Que isso? Em casa, Nakajima, né? Que as pessoas... MC Rebeca e Nagasaki vídeo. As pessoas procuram o outro andando com a... Gente... É isso, né? Ou seja, fazer um resumo aqui. Gui Araújo e... Namoradas. É o que importa. Não importa quem, não importa quando, não importa onde. O Gui Araújo tem que estar namorando. E se não tiver... Que bagulho é esse? Que parhaça dessa? E a gente, Vi, traz duas namoradas aqui pra apresentar pra galera. Três? Beijo pra lá. Tchau. 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 Tchau.